Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 2 de outubro. Em 1950, nasce Mike Rutherford, a Genesis. Em 1951, nasce Steam. Em 1965, The Who estreia na televisão americana do programa Chindy. Em 1971, o disco Every Picture Tells a Story e Rod Stewart chega a número 1. Em 1976, Rod Stewart lança Tonight's the Night. Também em 76, Joe Cocker se apresenta no Saturday Night Live. Em 77, após duas tentativas de furto, corpo de Elvis é levado para Graceland. E em 1982, Peter Gabriel e Steve Hackett tocam juntos com o Genesis. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho